Nippinga, aposto que essa merda vai afundar na metade do caminho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Desculpa-me, Clara. Essa luta não é minha. A CIDADE NO BRASIL Apesar da tragédia, a empresa promete que o misterioso novo resort estará aberto ao público muito em breve. Outros destaques. Acabou a guerra em Yara. O presidente Antón Castilho anunciou que Clara Garcia, líder do grupo terrorista Libertad, foi morta por forças especiais do governo. E conforme a pandemia se estabelece pelo globo, o governo federal pode instituir outro período de confinamento nacional. Mas primeiro...